Céssio Ribeiro dos 2018, nega Olha, parceiro, que é sim, os reis Ela tá pedindo, tá? Ela tá pedindo, tá? Ela tá pedindo, vai! Sarrada tá pedindo, Sarrada tá pedindo... Sarrada tá pedindo, Sarrada tá pedindo... Rapinho, vem! Dá uma Sarrada no ar, dá uma Sarrada no ar! Vamos lá, galera! Dá uma Sarrada no ar, dá uma Sarrada no ar... Belé, belé, belé Ela do Muquim foupida toqueAT Fatua ق Server Bubi da hit Final exílio belly fatua Sahada tha pedido Sahada ta pedido Sahada ta pedido Sahada ta pedido reconcile Sahada ta pedido Sahada ta pedido Vai, vai, vai